Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. E o tema de hoje vai ser planejamento. E se você está chegando aqui agora, não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, dá uma olhada nos vídeos anteriores que a gente fala muito sobre planejamento, sobre rotina, sobre como se organizar para fazer o seu homeschool, tá? Então dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores e depois segue aqui com a gente na dica, tá certo? Então, gente, como a gente já está assim numa época do ano um pouco mais avançada, né? Nós já estamos aqui em abril, eu quero conversar com vocês agora sobre o que a gente faz quando o planejamento parece que não encaixa, né? No início do ano, quando a gente decide fazer o ensino domiciliar e a gente começa a fazer o planejamento, a gente fez toda aquela lista do que a gente gostaria de trabalhar com os nossos filhos, as atividades extracurriculares, as coisas que cada um tinha dificuldade, os conteúdos, né? As disciplinas, a gente já tinha escolhido um método e a gente consegue estruturar tudo isso para começar a colocar em prática. Quando a gente coloca as coisas em prática, começa a executar as ações, a gente começa a perceber que algumas coisas não se encaixam, tá? E isso é normal, tá? É normal. Basicamente, assim, uma grande fatia do que você planejou para fazer no seu homeschool não vai acontecer da forma como você planejou. Por quê? Gente, porque tem uma frase, assim, que ela é muito famosa e ela é verdadeira, tá? Gente, as coisas na teoria são de um jeito e na prática são de outro jeito. Veja bem, principalmente se a sua primeira experiência como família educadora, tá? Você está experimentando a realidade de educar o seu filho em casa agora. Então, muita coisa, você imaginava que seria daquela forma e quando você foi ver, não funcionava. Por exemplo, você imaginava que o seu filho conseguiria executar determinada atividade num espaço de tempo e aí ele demorou muito mais. Ou então você se organizou para fazer uma atividade ali por 15 dias, porque era um grande projeto. E ali com 3, 4 dias o seu filho esgotou o tema. É esse tipo de reajuste que eu estou falando aqui com vocês. E o que eu quero fazer aqui é animar vocês para que vocês não venham achar que isso é fracasso. Ou então, ai meu Deus, meu planejamento não está dando certo. Acho que isso não é para mim. Não, gente. Olha, eu quero animar vocês que isso é absolutamente normal, tá? Para quem não me conhece, eu tenho uma trajetória com ensino domiciliar há alguns anos, né? Vai fazer 10 anos, já que a gente está fazendo... 9 anos, perdão, que a gente está fazendo ensino domiciliar aqui na nossa família. E eu até hoje me deparo com esse tipo de situação. De fazer um planejamento e esse planejamento, ele acabar escorrendo pelos dedos. Ou então, eu deixar prazo curto demais para algo que demorou mais tempo, tá? Isso é absolutamente normal. Graças a Deus que nós escolhemos uma modalidade de ensino que nos dá essa liberdade, né? Nós não estamos engessados. O homeschool, ele é flexível. Essa é a grande beleza do homeschool, né? A individualidade, você poder andar conforme a necessidade do seu filho, andar conforme a necessidade da sua casa. Então, você não precisa se preocupar, se descabelar, porque não está saindo do jeito que eu queria, tá? Ah, então pra que fazer o planejamento, né? Já que ele vai furar mesmo. Calma lá, gente. Não é bem assim, tá? O planejamento, ele é um norte pra gente seguir, né? Porque a gente tem um alvo lá que a gente quer chegar com o nosso filho. Então, o planejamento, ele é um meio que a gente vai ir conduzindo essa criança, tá? O que você precisa fazer é de tempos em tempos, né? Periodicamente, você precisa parar, pegar aquele planejamento do início do ano e dar uma reavaliada nele. Ver o que está funcionando, mantém. Aquilo que não está funcionando, você tira. Se você vê que houve necessidades diferentes, você complementa, tá? Pode agregar coisas no decorrer do tempo. Principalmente coisas que sejam do interesse das crianças, né? Dos filhos. Então, você vai fazendo esse reajuste, né? Literalmente, você vai dançando aí conforme a música, tá? E se você não tiver o seu planejamento, o que vai acontecer? Você vai ficar zanzando de um lado pro outro e não vai conseguir chegar no seu objetivo final. Então, o planejamento, ele é importante sim. Sim, é fundamental você se organizar, porque se você não se organiza, as coisas vão passar batido, as coisas importantes e você vai investir muito tempo em coisas que não são tão importantes assim. Então, o planejamento, ele é fundamental. Mas o que eu quero dizer pra vocês, que o planejamento, ele não é algo imutável. Muito pelo contrário, você pode, de tempos em tempos, tá fazendo ajuste nesse planejamento, certo? Então, gente, não se preocupe se você tá aí aplicando o seu ensino domiciliar e você começou a perceber que várias coisas do seu planejamento não estão saindo como esperado, tá? É normal, você tá igual todo mundo, certo? Essa mensagem aqui de hoje foi só pra tranquilizar vocês em relação ao planejamento. Lembrando, gente, que as crianças, elas são únicas. Então, mesmo que você já seja uma mãe experiente aí, uma mãe educadora já há algum tempo, você vai perceber que com o primeiro filho, muitas coisas funcionaram e você já ajustou. E aí você vai falar, nossa, agora com o segundo, com o terceiro, eu tô, ó, tô bombando. E aí você percebe que nem tudo que funciona com o filho, funciona com o outro. E aí vem os reajustes novamente, tá bom? Eu vou até contar uma historinha aqui pra vocês da minha experiência, né? A minha primeira filha, eu alfabetizei ela com a metodologia silábica, né? E aí quando eu fui pro meu segundo filho, eu já tinha o material que eu usei com ela, que eu já tinha ele em CD na época, era só imprimir novamente. Eu já tinha um planejamento todo estruturado. Quando eu comecei a aplicar esse planejamento com o meu filho, gente, não deu. Foi por água abaixo. Nesse ano que eu alfabetizei esse meu segundo filho, eu troquei de material três vezes só no período de fevereiro. Porque tudo que eu colocava não funcionava. Não funcionava, a criança não demonstrava interesse, fazia atividade, mas não conseguia avançar com aquilo ali. Fazer por fazer, né, gente? Não adianta. Então, o que eu fiz, né? Eu fui estudar, fui correr atrás de metodologias. Foi quando eu conheci o método fônico e aí eu comecei a aplicar e funcionou. Então, assim, eu fui, assim, totalmente frustrada na minha expectativa. Que eu tinha certeza que eu não ia ter dificuldade. Eu tive mais dificuldade com o segundo do que com a primeira, que foi uma coisa muito simples. E isso não difere do terceiro filho, que também tem o tempo dele, tem o ritmo dele e os interesses são diferentes. As habilidades são diferentes. Então, independente se você é uma mãe homeschooler de primeira viagem ou não, esse vídeo é pra você. Pra animar você a continuar fazendo o seu planejamento na sua casa, se organizando, né? E estar tranquila caso esse planejamento precise ser remodelado aí conforme a necessidade da sua casa. Certo? Gente, fica essa dica pra vocês. Pra vocês não se desesperarem, tá bom? Eu desejo pra vocês muito sucesso no homeschool de vocês. Conta com a gente naquilo que vocês precisarem. Porque o nosso objetivo é ajudar vocês a educarem o filho de vocês em casa, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa no comentário. Dá um like aqui pra gente. Ajuda a gente se inscrevendo no canal, tá? E compartilha se você tem alguém que precisa dessa dica, que está fazendo homeschool com seus filhos. Está planejando fazer homeschool com seus filhos. Um forte abraço, gente. Tchau!